E aí camelos e camelas como vocês estão? Tudo bem com vocês? Nós estamos muito bem, eu tô muito feliz, eu tô muito animado, você tá animada? Eu tô animada, eu tô muito, eu tô ansiosa, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu, você sabe não que nós estamos, você faz alguma ideia, nós estamos, nós estamos no Campuri da AES 2022, Feel the Mission. É uma palavra frio, esse fio que tá falando não é fio de poste, você tá pensando não, é fio, é um negócio assim de sentimento do coração. Tô pensando aqui que eu não deveria ter faltado nas aulas de inglês. Tá todo mundo trabalhando, isso daqui vai ser muito divertido, dá um 360 aqui pra gente ver. E assim, ó, Paulo, eu queria fazer uma coisa. Tá, fala. Um esconde-esconde? É, dá bom pra gente brincar um pouco aqui, velho. Ah, tipo, aproveitar que tão montando as coisas ainda. É. Tá, beleza, então. Aí tu vai, tu vai se esconder? Posso ir, posso ir. Tá, pode ir. Tudo pra ver. Tá, beleza. Sumiu? E é isso aí, galera. Ei, posso pedir um favor? Pode. Eu preciso da sua barraca pra me esconder. Pode. Com licença. Agora é a hora que eu vou me esconder mesmo. E vou entrar aqui e ninguém vai me achar. O Paulo nunca vai me achar aqui. Nunca. Só tô achando que eu levei essa brincadeira muito a sério. Ninguém veio me procurar. Eu acho que já tá ficando na hora de gravar. Ai, meu Deus. Enquanto isso... Estamos aqui com o clube... Brilho Celeste! E o Grito de Guerra! Brilho Celeste como é? Amigos, unidos, juntos ao grito. Sempre parabéns de Rei Rei Rô! Brilho Celeste como é? Amigos, unidos. Tá feliz com essa entrevistada? Sim! Manda uma mensagem aí pra todo mundo que tá te assistindo agora. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. E aí, a vinda foi difícil? Foi. Muitos dias de viagem na estrada? Sim. Meu nome é Rebeca, tá? Ah, tá bom. Fala seu nome pra câmera. Não me falou, não. Meu nome é Rebeca. Tomou banho já? Não. Tá cheirosa? Não. Só tem vocês aqui. Cadê o resto do clube? Só ele tá animado. Mostra a animação do cara aqui. Fala pra câmera. Oi. E aí, tá gostando? Sim. Sim. Tá animado? Sim. É o primeiro Campuri? Sim. Muito expectativa? Sim. Vai morar aqui pra sempre, né? Sim. Sim. Nós estamos aqui com o clube... Flores Silvestres! E o Grito de Guerra! Rua! 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 O Flores Silvestres não tá aqui de brincadeira! O Flores Silvestres não tá aqui de brincadeira! Mostramos nosso grito, nossa garra e a bandeira! Mostramos nosso grito, nossa garra e a bandeira! Rua! 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 O Flores Silvestres está sempre no coração! Vamos te mostrar quem é o melhor da região! Rua! Vou te entrevistar, parceiro! Vou te entrevistar, parceiro! Eu tô percebendo que você é muito entrevistado! Não, braço! Não, braço! É meu sonho, véi! Como é o teu nome, parceiro? Davi Muldão! Bora fazer essa câmera tremer! Bora! Rua! Nós estamos aqui com o clube... Raios Silvestres! O grito de guerra! Somos a luz do mundo! Somos Raios Silvestres! Opa! Tudo bem! Estamos aqui filmando... De repente... Hã? Você aqui, cara! Eu? Não, não, não tô acreditando! Eu também não! Não, cara! Você aqui nesse movimento aqui, cara! Eu tô aqui! Como é o teu nome, cara? O Exley! O Exley! Tu aqui, o Exley! Sim, cara! Clube Raios da Alva! Feu Rosa! Manda um abraço pro teu clube aí, mano! Abraço, Clube Raios da Alva! Feu Rosa! Serra! Espírito Santo! Pessoal, estamos aqui com a Rafaela do clube... Mestre Alvaro! Vou falar de novo, vocês falam bem forte! Estamos aqui com a Rafaela do clube... Mestre Alvaro! Rafaela, canta o Grito de Guerra pra gente, mas aí todo mundo vai te ajudar também, tá? Tá bom, é justo! É justo! Nós somos o mestre da mais nova geração! Esse ano nós entramos com Jesus no coração! Pois Cristo é nosso guia, nosso grande general! Pois a vitória é nossa honra, criou no final! Clube Mestre Alvaro! Clube Mestre Alvaro! Eu quero saber como é o nome do clube! Luz da Alvaro! Tem? Tem Grito de Guerra, gente? Ele canta aquela musiquinha do... Quem faz... É... Pelo computador... Aquela música, aquela música! Um, dois, três... O que eu sou? Mestre Alvaro! 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 Mestre Alvaro! Mestre Alvaro! Mestre Alvaro! Mestre Alvaro! Luz da Alvaro! Mestre Alvaro! Mestre Alvaro! Mestre Alvaro! Nossa! O grito de guerra é enorme, gente! Nós estamos aqui com Samuel, Samuel do que clube? Raios da Alva! E aí, Samuel, tá gostando do Campuri? Com certeza! Tá muito bom! Tá incrível! Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Muito legal! Tá realmente incrível! Tá me escutando? Ah! Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Eu devia estar fazendo alguma coisa. Seja bem-vindo a mais um dia de Campuri. Eu estou muito animado, estou muito feliz por você estar aqui hoje com a gente. A gente vai fazer muitas coisas legais hoje. Vocês vão gostar muito dos quadros novos que... Tu me esqueceu? Nossa, era isso que eu estava esquecendo, gente. Caramba. Mas por que tu me esqueceu? Ah, Brenda, eu estava muito empolgada, estava muito animada, estava fazendo várias entrevistas legais. Sério? Eu posso participar hoje? Hoje você vai participar com certeza e nós vamos participar de vários quadros legais. Então vem com a gente, vem com a gente. Bom, nós vamos começar o nosso quadro com essa belezinha aqui. É ouro? É ouro puro? Não. É farofa. Vamos com o que, Paulo? Meu farofa. Meu farofa, meu farofa, encherei a boca e te cuspirei. Já temos duas participantes aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Rebeca. Ela quer, hein? Tá. E você é a... Marise. Marise. Ó, dá a mão. Tem que encher a boca, viu? Misericórdia. Vai lá, vai lá. Na batalha comigo é tal. Quando caiu, não me deixaram. Eu vou morrer. Primeiro você, vamos lá. Viramos a boca. Puxa. Pra cima, pra cima. Meu farofa, meu farofa, meu farofa, ilumina a noite. Eu te seguirei. A música é uma coisa natural. Meu farofa, meu farofa. Meu farofa, meu farofa, eu te seguirei. Palmas pra esse aqui. Quem que acha o meu farofa? Empolgante. Continuando aqui no meu farofa, nós temos a... Ludmila. A Ludmila e a... Maria Eduarda. E a Maria Eduarda, a Dudinha. Tu vai botar na boca e não vai poder sair, hein? Vamos lá, Maria Eduarda. Vamos, canta. Meu farofa, meu... Canta, Maria Eduarda. Fá fora, fora. Não falofa, não falofa. Canta, canta. Meu farofa, meu farofa. Pra fora, pra fora. Vira a mão na boca. Olha pra ela. Meu farofa. Estamos aqui com o... Ricardo. O Ricardo e a... Eloísa. Eles são os competidores nesse momento. A gente vai colocar aqui a farofa. Agora começa. Um, dois, três e... Meu farofa. Eita. Meu farofa. Olha o estado da menina, olha o estado. Pega aqui, denúncia. Denúncia. Olha o estado da menina. Nós temos aqui o... Davidson. O Davidson e o... Cabuloso. O DNV. Cabuloso. Oxi, bora lá, cabuloso. Olha pra cima. Prepara, um, dois, três. Mais perto, mais perto. Um, dois, três e... Meu! 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 Farofa. Nós estamos aqui com o... Nicolas. O Nicolas e a... Lorena. Prepara mais pertinho. Mão pra trás. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Mundo. Meu farofa. Meu farofa. Meu farofa. Que liga a noite. Que liga a noite. Meu farofa. Meu farofa. Você está no quadro Entrevista Inversa. Vem comigo, vem comigo. Olá, gente. Tudo bom? E Cozinha do Brilho Celeste. Agora eu quero perguntar pra você qual é o cardápio de hoje, mano. Arroz, feijão, salada, farofa e escondidinho. Empolgante. Olá, nós estamos aqui na cozinha do clube... Rájios. E eu quero perguntar qual vai ser o cardápio de hoje. Farofa e escondidinho. Tem frutas? Não. Pode comer nozes e castanhas? Não. Pode tomar refrigerante? Pode. Pode comer muito doce? É meu sonho, velho! Nós estamos aqui com a... Como é o seu nome? Maísa. Maísa, você é cozinheira de quais clubes? Renascer. E o outro também, né? Guardiã da Luz. Ah, o que tem dois clubes se alimentando aqui? Dois clubes. Nossa, é muitos clubes. E eu quero perguntar pra você qual é o cardápio de hoje? Crustáceos, camarão, coca-cola. Por acaso, pode frutas? Não. Pode legumes? Não. E pode muito chocolate? Com certeza. Muito refrigerante? Sim. E pode muito café? Sim. Então é isso, viu gente? Tá ligado, né? Nós estamos aqui na cozinha do clube... Geração Luz. Estamos aqui com a cozinheira... Marilena. E com a cozinheira... Belma. Eu queria perguntar pra vocês, gente, qual vai ser o cardápio de hoje? O cardápio de hoje tá, ó, filé do Brasil. Carne. O que mais? Peixe. Peixe como? Mas como é esse peixe, gente? Assado, colhado. É, que delícia, cara! E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Aqui, pode comer frutas e legumes? Não. O pessoal vai tomar o que hoje? Suco. É saúde? É, saúde. Faz bem? Faz bem. O que a senhora tá dizendo, eu acredito. E pode comer vegetais? De jeito nenhum. E pode comer muito chocolate, muito doce? Pode, sim. Com certeza, deve. O recado tá dado. Se ela te falou, eu tô acreditando, viu? Obrigado, tchau. Gostei de que clube? É de que clube? Fala pra mim. Luminário de Cristo. É mesmo? Tá feliz? Tô muito. Tá gostando? Tô. O que é que você tá achando mais legal nesse compor aí? As dinâmicas, sabe? Tipo assim, fofocas também. As fofocas? Que babado! Viva água! E luz de protetor solar! É importante, importante. Você está no quadro Recadinhos. Manda um recado aí. Fala como é o seu nome. Yasmin. Você é de que clube, Yasmin? É, Rádios. E o seu clube... Rádios o nome do clube? Águios. Ah, tá. Águios! 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 E fala pra quem você vai mandar esse recado? Maria Leitícia. Manda o recado pra Maria Leitícia. Maria, eu queria dormir, Sal. Você pode parar de roncar um pouco? É! Nós estamos aqui... Nós estamos aqui com... Com um ar? Laiane. Laiane. Você tem quantos anos, Laiane? Nove. Tá gostando do Campuri? Sim. Pra quem você vai mandar o seu recado? Pra Tia Alessandra. Eita, Tia Alessandra! Manda o seu recadinho pra Tia Alessandra. Quero pedir obrigado por ela estar cuidando da gente, que às vezes a gente faz alguma coisa de errado e ela dá uns briguinhos com a gente. Mas eu amo ela. Eita, Tia Alessandra! Tia Alessandra! Tia Alessandra! Tia Alessandra! Fala, como é o seu nome, parceiro? Juan. Juan, quantos anos, Juan? Eu vou... Eu vou... Ele tá pensando muito! Tenho 10, mas vou fazer 11. Pra quem é o seu recadinho? É pro Pedro que dorme junto comigo. Tá bom. Manda seu recado pro Pedro que dorme junto com você. Ô, Pedro, para de feidar que eu não aguento mais isso. Denise e Watson, amamos vocês! Um, dois, três. Treinamos, suamos pra hoje competir. Corre, viva, soltando, o importante é estar aqui. Santos separados, treinados pra lutar. Contra o inimigo nós vamos ganhar. Com garrafa, força e muita união. Conquisto venceremos, pois é nosso capitão. O Acredito! Meu nome é Alejandro. Eu quero pedir pro Marlon lavar o pé, porque o chulé tá brabo. Que é isso, Marlon? Meu nome é Francisco. Queria mandar um recado pra Tia Alessandra. Nós estamos com saudade de você. Queremos ver você amanhã aqui. Ela é quem? Ela é a nossa diretora. Ela não veio, cara. Ela não veio. Tá grávida. Tá grávida? Tá grávida. Tainara! 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 E aí, galerinha? Vocês estão gostando disso? Ou eu acho que eles não estão gostando, Paulo? Eu não sei. Eu acho que ninguém tá gostando, velho. Tá fraco, tá fraco. A gente precisa da sua força agora. Se você quer continuar com os nossos vídeos e aparecer nesse telão, esse é o seu momento de gritar. Um, dois, três e... Dá um grito. Dá um grito. Eu achei fraco. Eu achei fraco. Eu acho que podia ser mais forte. Pessoal, agora eu quero ouvir um grito pra derrubar tudo. Bora, meu! Dá um grito! Bora, meu! E aí, você gostou de hoje? Eu também tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ter visto você hoje e amanhã... Amanhã tem mais, Brenda? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã a gente te encontra. Se você não apareceu, amanhã é só chance. Tá, que Deus te abençoe e... Tchau! Brenda, Brenda, o que é que você tá fazendo, Brenda? Eu tô aqui ouvindo umas músicas muito legais. O público quer saber, o Campuri quer saber o que é que você tá ouvindo. Ouça. Muito bom, né? O som tá ótimo, porque cantar é um dom natural, né? Mas eu acho que a gente precisa sair pra gravar, Brenda. Eu acho que a gente pode fazer um quadro muito top envolvendo música. E se você continuasse cantando a música? Vamos lá, vamos lá? Bora! E o teu grande amor Eu sei que me ama, sei que me ama Pai, tu me amas Meu pai, tu me amas Vou testemunhar De Cristo vou falar Vai sua luz em mim brilhar Um desbravador eu sou Meu farol Eu sei em ti Tu me guiarás aonde for Aonde for Do cuidado do pastor E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Pelo amor algum temerei Pois sei que onde este aqui eu vou na vontade me seguirá Onde eu vou tua vontade me seguirá De vença os mil cercará Nas batalhas comigo está Eu vou te virar Seguir banho Sei que vou cantar Meu amor Daí me guiar Eu sei que vai lá Se você me calar Se faz Trabismar Meu farão Meu farão Ilumina a noite Eu te seguirei Sou um estrangeiro E conseguindo para o eterno lar Enquanto eu espero O momento que vou te encontrar Quando encontrei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime E o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E vou lá Você está no quadro Recadinhos E hoje nós estamos aqui Com uma presença ilustre Quem estamos aqui? Rebeca Meu nome é Rebeca Rebeca, soube que você está lançando Oficialmente a sua campanha Para presidente do Campuri É verdade? É verdade Quais são as suas propostas, Rebeca? A primeira proposta Pra você Que está sofrendo com esse calor É Nós colocaremos a continuidade Em todas as barracas Se eu for eleita O que mais? O que mais? E todo mundo vai ganhar A série de graça É meu sonho, véi Fala seu número Meu número é 777 Davi César Seu recado vai pra quem, mano? Vai pro Campuri inteiro, hein? Ó, vou falar a verdade Esse Campuri está demais, tá, véi? Eu estou ainda com essa lenda Aqui do meu lado, véi Eu tiro o meu chapéu De lenda pra lenda É Estamos aqui com o clube Apus Temos um recado muito importante Para quem é o recado? Qual é o seu nome? Meu nome é William E o recado é pra nossa grande amiga Ela já foi parte do clube dos gravadores Apus O nome dela é Mônica Ela hoje está na secretaria E você acha que estamos com saudade de você, bebê? É Estamos sim Temos aqui uma grande denúncia Uma denúncia de dívida É isso mesmo? Qual é o seu nome? Meu nome é Will Sou coordenador do Distrito de Carapina Aê, ô Wesley Paga meus 75 centavos, cara Paga, 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 paga Temos aqui mais um recado do O Everton Diretor, por favor, tira o caduto Ronca mais que um trator, véi Não tá dando É É É Água Nós estamos aqui com o clube Soldados do Rei Como é o seu nome, amigo? Estevam Estevam Cadê? Tá gostando do clube? Tô Tá gostando do Campuri? Tô O que é que você tá achando mais legal? A comida A comida tá uma delícia? Tá Qual foi o almoço hoje? É Não sabe o que comeu não? Não Não sabe o que comeu Comeu agora e não sabe o que comeu? Não Esqueceu já? Já Como é o nome do seu clube? Soldados do Rei E como é o nome da sua unidade? Lousero Celeste E como é o nome da sua igreja, do distrito? É É Adventista Adventista É É E qual é o nome do pastor? É Quem é o pastor? É É Esqueceu o nome do pastor Esqueceu o nome do pastor Agora eu quero Quero fazer uma pergunta pra você O que é que você tá achando mais legal aqui nesse Campuri? Muita coisa Quer mandar um recado? Quer mandar um recado? Seu clube Seu clube Eu quero Mandar Não Não Para o Arthur Miguel Ei Para ele poder parar de ficar gritando alto o dia inteiro Dá um recado ali, Arthur Miguel Cabelo 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 Pessoal, estamos aqui com o clube? Vai, Jorge, Mael Estão gostando do Campuri? Sim Agora eu quero perguntar como é o seu nome, Miguel? Ana Júlia Ana Júlia, como é o nome da sua unidade? E como é o nome da sua unidade? E como é o nome do seu distrito? E como é o nome do seu distrito? E como é o nome do pastor? Ruimá 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 Quase esqueci, quase esqueci Tá gostando do Campuri? É claro O que é que tá mais legal? A comida da cozinha Já almoçou? É claro Almoçou o que hoje? Feijão, trovelo, macarrão Carne Nós estamos aqui com o clube? Cláudio da Cidade Estou percebendo que tem uma menina que está muito animada aqui Como é o seu nome? Patrícia Patrícia, você tem quantos anos? Dez Tá gostando do Campuri? Sim Você, qual é que você mais tá gostando aqui nesse Campuri? Tudo Como é o seu nome, parceiro? Glaudson Glaudson, onde é que você tava? Olha perto do Glaudson Tava onde, Glaudson? É, tava no parque Tava legal lá no parque? Tava E como é o seu nome? Amanda Amanda, seu cabelo é muito bonito, sabia? Obrigada Dá uma voltinha pra mostrar o cabelo Uau Amanda, como é o nome da sua unidade, Amanda? Guardiã da Cidade E como é o nome? Como é o nome do clube? Guardiã da Luz E como é o grito de guerra do clube? Como é? Não sei Pessoal, estamos aqui com uma grave denúncia Conta o que foi que aconteceu Deixa eu falar Na abertura do Campuri É, na entrada dos diretores Cabandeira e tal A gente tava lá na expectativa Pra gritar o nosso clube Mas não falaram o nome do nosso clube Não falaram o nome do clube Quer dizer O único clube que não apareceu Foi o clube de vocês Então fala aí Qual é o nome do clube Pra aparecer agora Fruto do Espírito Grito de guerra O grito de guerra Aqui Chegamos pela fé Fruto do Espírito Vem você como é que é Vai fruto Vem a água E aí? Você tá gostando Você tá gostando Brenda, você gostou de hoje? Eu gostei muito Mas eu preciso saber se eles gostaram Será que eles gostaram? Eu não sei, hein? Esse é o seu momento então De mostrar pra gente que você gostou Com? Com um grito bem forte Vai Um, dois, três Dá um grito aí se você gostou Nossa, tá bom Tá bom Tá bom Nossa senhora Mas além disso A gente precisa avisar Que você que não apareceu Tem a chance de aparecer também É, e se você quer aparecer ainda Eu quero ouvir daqui Dê um grito bem forte Aonde você tá Grita agora Vai, vai Dá um grito Nossa senhora O grito foi forte, viu? Tremeu tudo aqui Sim, ficou muito forte esse grito Mas a gente ainda tem um outro desafio Qual é o desafio, Brenda? O desafio é o seguinte Você tem que abraçar No mínimo Três pessoas Se desejar um Feliz sábado Vai, levanta onde você tá Levanta, levanta Vai Abraça três Que eu tô vendo Bora Bora Ainda falta dois Vai Outro abraço Outro abraço Isso, isso Mais um, mais um Rapaz Bora Bora, mais um Bora, viu? Abraça, viu? Vai Mais outro, mais outro Vai Meu sonho, cara Vai Gostei, gostei Olha, gostei Pode sentar Calma, calma Respira Senta Volta pra onde você tava Relaxa Relaxa E não deixa de se inscrever No nosso canal No Camelo na Agulha Bom, e amanhã A gente se encontra, Brenda? Com certeza Então tá Tá? Que Deus te abençoe E tchau Tudo bem por aí? Espero que esteja tudo bem A gente vai começar hoje O nosso desafio da música Espero que você goste Vamos ver se a gente acha talentos Ou intalentos Será que isso existe? Não sei Vamos lá Vem comigo Chama eles Estamos aqui com dois clubes Estamos com o clube Heróis de Verdade E o segundo clube é Pioneiro do Rei Meu farol Meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Eu sinto paz nesse bavo mar Meu farol Meu farol Eu confio em ti Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Onde for tua bondade me seguirá De bênçãos me cercarás Meu pastor me leva Lugares altos De água limpa Pra beber Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Eu tento me encontrar No olho desse furacão Quando eu seguro em sua mão Me lembro Pertenço a um lugar No olho desse furacão Quando eu seguro em sua mão Eu lembro Eu tenho fome de Deus Fome de pão Eu tenho fome de amor De união Eu tenho fome de Fome de luz De Jesus Agora estamos indo pro próximo clube Que é ontem Meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Meu farol Meu farol Eu confio em ti Dominguei a nossa Onde for E se eu andar pelo vale Da sombra da morte Pelo vale Da sombra da morte Eu mal Algo Tenderei Pois sei que onde quer Que eu for tua bondade Me seguirá Pois for tua bondade Me seguirá De bênçãos me cercarás Meu pastor me leva Lugares altos De água limpa Pra beber E em pastos verdes Vou descansar E a jornada continua Com ele Nossa que fedor Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai O perdido encontrou perdão Pois agora aqui O amor venceu E que a igreja viva esse amor Creio em ti Chega não dá não Meu farol Meu farol Chega vir à noite Eu me seguirei Meu farol Meu farol Meu farol Meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Meu farol Meu farol Eu confio em ti E tu me guiarás Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Vou perguntar pra esse menino Se ele sabe onde a Rebeca tá E se ele conhece ela E você conhece a Rebeca? Conheço Quem que é ela? Minha prima Ela tá lá em casa Gente, eu estou à procura da Rebeca Quem sabe que a Rebeca tá se candidatando? Eu, eu sei Qual é o número dela? 777 lá, alguma coisa assim Muito bom Vocês tem ideia de onde a Rebeca se encontra? Quem é a Rebeca? Minha prima, ela tá lá em casa Alguém sabe da Rebeca? Alguém sabe da Rebeca? Não, não sei da Rebeca A gente vai ter que continuar procurando a Rebeca Por esse campuri aí Vamos lá, vamos procurar Vocês me ajudam? Sim Vamos procurar a Rebeca então, bora? Rebeca, bora A procura da Rebeca tá grande O calor tá difícil Meu subaco tá suado Mas a gente continua procurando a nossa grande candidata Vou perguntar aqui pro próximo Você sabe onde a Rebeca tá? Não Você vai votar na Rebeca? Não sei Você sabe qual que é o número dela? Como é que é? 777 Vocês são eleitores de Rebeca? Sim Vocês querem ar-condicionado na barraca? Sim E açaí de graça? Sim Muito bom Os eleitores estão malucos pela Rebeca A gente vai continuar Rebeca, 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 Rebeca Tô aqui com um clube que me disse que sabe quem é a Rebeca Quem é a Rebeca? Rebeca, 777 Vocês votariam na Rebeca? Sim Vocês querem ar-condicionado? Sim Eu apoio o novo candidato aqui, ó Tassis 8888 Eu também apoio Qual que é a sua promessa de eleição? Minha proposta é muita diversão E que venha sol Eu vou controlar o tempo Vou fazer um aparelhinho pra vir só pra gente ir pro parque Mentiroso Beba água Estamos aqui com uma grande denúncia do? Lucas Lucas, qual é a sua denúncia? A denúncia é nome chamado pra cantar no Campuri Olha o pecado Cantar aqui, uai A gente vai cantar aqui Agora vai a capela Tá bom Gente, nota o Lucas, ele quer cantar Deixa o Lucas cantar no Campuri Meu farol Meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Meu farol Meu farol Fiquei aqui no meio de uma grande disputa Abraços grátis desses meninos aqui E abraços grátis delas Vem aqui, abraça todo mundo Nós temos um recado aqui Muito especial Quem que é você? Nayane Nayane, qual que é o seu recado? Ó, é pro Guardiões da Luz Um abraço, Nath e John Dá tchau lá Tchau Tchau, gente Ó, meu Deus Dá um recado pra galera do Campuri Tchau Vou perguntar pra essas meninas aqui Se elas sabem de alguma coisa Tu sabe onde tá a Rebeca? Não Mas, e aí? Eu sei onde tá o... Sérgio Sérgio O Sérgio, mas ele já não foi embora, não? Não Não, onde ele tá, então? Ele tá ali Sérgio, é você? Me descobriram Pessoal, é o seguinte Eu tô tentando dar uma pausazinha Que cantando esses dois dias no Campuri A voz começa a falhar, entendeu? Pro Camelo, tu não dá uma palhinha? Com certeza Então pronto, essa é a sua hora Ok Grandes coisas fez o Senhor Ei! Grandes coisas fez o Senhor Ei! Por isso me alegrarei Grandes coisas fez o Senhor Ei! Muito bom, obrigada Essa é já é um prazer Eu te dou Eu quero tirar uma foto com você Vamos lá Obrigada, gente Eu vou fazer com ele Vamos embora Rebeca, cadê você? Eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Eu vou cantar para você Eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Finalmente o Campuri está acontecendo Bate palma Bate palma para a Jair se aquecendo E bate palma E bate palma E bate palma Que alegria para você que está aí Dê um grito Dê um grito Se você chegou aqui Dê um grito bem forte E eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer São duzentos que estão na organização Os sorrisos já são quase um milhão Quase mil barracas no acampamento Saímos em Sara Animando o evento E eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer A Rebeca apareceu no Campuri Meu sonho, véi Foi poder chegar aqui Empolgante Meu farofa é tão legal Dê um grito Que essa foi sensacional Essa foi demais E eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Sérgio Sais e a Patrícia România Bauzinho, Arte Trio e companhia Muita gente se entregando para Jesus No escuro Cristo é a nossa luz E eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Eu vou cantar para você Nunca se esquecer Do Campuri que a ex fez acontecer Do Campuri que a ex fez acontecer Tem pastores, tem milhar e transmissão E tem uma enfermaria de plantão Tem primícia e a rádio do Campuri Secretárias também estão por aqui Bate palma bem forte Para todas as secretárias Para toda a staff que está virando noite Trabalhando no sol quente Para você se divertir, meu amigo Bate palma para o seu clube Eu vou cantar para o seu clube que o seu clube que o seu clube que a ex fez acontecer Todo dia fosse essa correria Eu desistia de tentar me segurar E abraçar quem eu quero abraçar Me lembrar e chorar Por acabar Obrigado Aéis, vocês falam demais Obrigado Aéis, obrigado Brasil, obrigado meu Deus, vai lá do mundo